O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Música Foi realizado no fim da tarde da quarta-feira, 19 de julho, mais uma operação contra os jogos de azar nos municípios de Camacô e Chuvisca. A operação, denominada Las Vegas 2, foi coordenada pela delegada Vivian Sander Duarte. Foram cumpridos 10 mandatos de busca e apreensão, onde 20 máquinas caça-níqueis, material referente ao jogo do bicho e duas armas de fogo foram apreendidos. Participaram da operação, 25 policiais civis, divididos em 10 equipes. O indivíduo, identificado com as iniciais RRS de 40 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo no município de Chuvisca. Com o indivíduo, foi encontrado um revólver calibre .38, uma arma artesanal, além de nove munições. Música